O que é isso? Quero saber o que tá usando a minha toalha favorita. Tô usando porque é a melhor toalha que tem e eu achei que a senhora não fosse se incomodar, né? Ah, é? Eu tô com a minha calcinha melhor que tem também. Quer também? Quer? Que que eu faço? Ah, boiê! Tá piadista a calcinha. Torre calcinha, parece até saco de feira. Parece mesmo que eu carrego repolho roxo aqui, eu sou palhaça. Gente, o que que é isso? Olha aqui, tu foi lá, o banho tava bom? Usou meus cremes, meus shampoos e tava bom o banho? Bom, não tava não, tava péssimo. Até porque esse chuveiro só tá saindo um fio de água. É porque eu tô só pagando um fio da conta. Vai começar o Muro das Lamentações? Tu não fala de Muro de Lamentação não, hein? Tu não fala de Muro de Lamentação... Oxó, cê é caçador, hein? Depois faz a evangélica. Olha aqui, ó. Eu quero saber você, que você sempre foi uma pessoa que coisou as coisas, que você deu as coisas, que você foi lá e deu... Dou mesmo, dou mesmo. Sem detalhe. Tá bom. Quero saber por que agora não entra mais dinheiro aqui nessa casa. Nem você, filha. Poxa! O que que foi? Sou eu que dou, né? O que que é? Ixi, agora dá coceira no mamilo. Meu Deus... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Aluga-se em barracão. Pelo preço de um castelo, cada chave é um barão. Ô, mãe! Oi, fala, fala. Eu fui agora no Puxadinho da Marraia, tem um homem lá com as coisas todas fora. Eu tampei o olho assim, mas pelo buraco eu vi é enorme. Pequenas empresas, grandes negócios. Agora que eu me liguei. Foi você que alugou o Puxadinho da Marraia? Ai, Sarajani! Como é que tu aluga o Puxadinho dos outros sem falar com ela? Olha aqui, isso era uma oportunidade, eu não podia perder. Mas se quiser tudo bem, não tem problema não. Eu posso só arranjar um outro lugar, sublocar pro meu cliente. Só devolver o dinheiro de volta. Não, o dinheiro é... Mãe! Não, senhora! Mãe, tu vai devolver. Não, não vou devolver nada. Mãe, é! Tu tem que devolver o dinheiro! Não vou devolver nada. Carro de que a gente não somos bandida! Tá. Carro de que a gente não somos ladrona! Tá. Carro de que a gente não vai ficar invadindo o espaço dos outros! Depende. Dependendo do homem, pode invadir meu espaço, senhor. Não é de todo ruim. Eu quero saber que... Vem cá. Assim, eu posso devolver só a comissão? Amor, você decide, tá? Ah, 0800 22 22, se você quiser devolver 0800 22 24... Aparece que dá mais telefone hoje em dia, tá? Hoje em dia é um direct ou um WhatsApp, tá? Então manda um direct! Gente! Meu Deus do céu! Gente! 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 Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus, mãe! Foi horrível! Eu sei que eu tava tremendo! Mas é claro que tava tremendo! Que a noite inteira foi na socação! A noite inteira na selvageria! Que o predador tava te devastando! Põe esse daqui pra fora! Põe esse daqui pra fora! Ele fez um lindo trabalho! Põe! Tchau, querido! Tchau, querido! Ó, Maico! Esse cara me bagunçou! Gente! Vocês não vão acreditar! Eu passei lá no quarto da Marraia! Meu Deus! Eu vi um Deus grego nu! Em pelo! Quer dizer, mãe, sem pelo nenhum! Lisinho! Lisinho! Uma coisa! Ai, que bom! Eu gosto de homem depilado que guarda muito odô pelo, sabe? Agora, deixa eu te falar o negócio do avantajado. Confere! Mãe! Isso! Bom dia! Bom dia! Professor Heleno! Eu posso saber onde fica a ducha? Eu sou a ducha! Pelo amor de Deus! É o homem igual do teu sonho! Agora só falta cair a toalha e subir o resto. Oi, tudo bom? Prazer? Qual a sua graça? Joelson! Joelson! Prazer! É, o prazer é todo meu, Joelson! A ducha, por favor! A ducha eu uso! Porque meu marido já não tá dando mais no couro, então eu uso uma duchinha, tá? Mãe! Olha só, se precisar de qualquer coisa, é só chamar, tá? Tá! E a gente aqui também, a gente tem uma bucha, se quiser eu ajudo. A bucha aqui é bucha orgânica! Mãe! É orgânica! Eu produzo com o meu próprio corpo! Mãe! Pelo amor de Deus! Mãe! Nossa! É! Eu depilei a última vez, ele tá em oxigenado. Eu vou te mostrar. Tá aqui dentro? Tem um chumaço aí dentro. É isso? Pronto, eu produzi eu mesmo, tá bom? A gente já já... Ai, gente, mas o Joelson é realmente um sonho! Mãe! Oi, desculpa! Deixa o cara tomar banho!